O que é que a gente tem que fazer? Metade a gente é marcamento desse, certo? Sou Daniel e meu amigo. As 4 da tarde, então. Tá marcado. E aqui a gente pega o trânsito. Espera, são 12 e meia. Isso. Enquanto o carro do destemido impostor não chega ao hotel, ele aproveita para treinar seus truques em praças latinas. Por outro lado, Juju já está a caminho do aeroporto de Santiago. Santiago é a capital e maior cidade do Chile. Está localizada no Vale Central Chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. Tem uma população de 5.428.590 habitantes. Santiago é a sétima cidade mais habitada da América Latina e uma das 45 maiores áreas metropolitanas do mundo. Eu estou passando meio um relógio, meio um ponto do mundo. O ponto turístico é o lugar mais fácil de ficar aqui. Tem bastante família, vamos ver se eu consigo tirar um trocado, falar que eu sou fotógrafo lá no Brasil. Eu tenho que ir lá para sair daqui do Chile, posso sacar pontos, não posso pagar nada. Solamente o peixe, sei lá, um peixe ou o que for. Tem que ir lá, a colhada, cara. Como é que soa a mano? Aqui é o peixe. Você acabou de chegar aqui no aeroporto. 20 mil que tínhamos combinado, certo? Obrigado. Preciso comprar uma passagem para Calama. Olha, no norte da China tem uma cidade que é muito conhecida que se chama Calama. 148 mil pesos. Então eu vou tentar correr para tentar conseguir para ainda hoje. Vamos lá para o hotel. Este trânsito do hotel, vocês vão para Santiago, vai o tempo todo, né? Podem me deixar na rodoviária. É o serviço do hotel, pelo que entendi, ou se não, alguém vai pagar no check-out. Será que tem câmera de segurança no hotel? Eu vi um grupo de meninos ali, tipo, mais ou menos da minha idade, e eu acho que é mais fácil, porque eles dão mais atenção. Eu vou lá. Olá. Necessito voltar para o Brasil, de avião. Juliano, foi de um programa de TV. Você me viu? Sim, eu te vi. Que conhece, que viu, que estava no Brasil, que viu a revista. Playboys. Escreva, Playboys. Sim. Esse era tu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu preciso de dinheiro para pegar avião para a Calama. E como vocês estão num grupinho, será que pode dar uma... Uma vaquinha? Como fala vaquinha? Vaca? O que você quer? 150 mil pesos. Quem me leva? Que me leva? O que está fazendo? Se me dá 300 dólares, eu dou o meu sutiã. Muita, muita gente vive em nossa cidade. Porque a grande, grande parte da inauguração que você... A maioria da inauguração é o preço de você. Eu vou dar o sutiã para eles e vou dar um beijo nele. E aí, eles vão me dar os 300. Eu vou abaixar aqui no cantinho. Não, 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 não. Não, não, não. Me ajuda aqui, tirei. Quanto é isso? 100 mil. 100 mil. É, 100? Por favor. Eee, graças. O hotel acerta com você, né? Sim, sim, não é problema, não é problema. Graças, amigo. Foi um prazer. Vai, vai. Muito gosto. Olha que eu consegui. Por isso que é bom ser mulher, né? Na maioria das vezes. E o voo será quase 7 da noite aqui. Tá previsto pra chegar umas 9 lá em Acalama, que é onde a Riponga mandou eu ir. Então eu vou seguir o caminho porque ela entende, né? Ela que viajou o Chile e todo, melhor no contrariar. Amigo, para hoje, né? O mapa que eu traçei, amigos, ele não tem passagem pra hoje. Só tem pra amanhã. A gente ia ter que dormir aqui. E o cagasse. Porque a minha ideia era dormir no ônibus, entendeu? A gente não pagava hospedagem. Ai, gente, eu posso nem correr que agora não tem o Sutiama. 22. Ela ficou na hora também. Mas perigosa. Falou pra não ficar em determinados lugares aqui. O Chile é uma cidade grande, como qualquer outro aí, tem restrições. Principalmente uma cara perigosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 solta aí. O que você já está, acho que na frente aí na corrida? Será? Não sei, né, porque você nem imagina onde que ele está. Exatamente, eu vim aqui para brigar e para acertar com você, meu maluco briga, parece o senhor barriga, o senhor barriga. Minha barriga, puxei eu aqui. Uma brincadeira. Não, 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 não falei nada, 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 meu maluco briga, 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 meu maluco Sim, um tapa na fuça deixaria qualquer um com cara de besta Mas o jogo tem que continuar O impostor vai ter que passar a noite na hospitaleira Santiago Aguardando até a manhã seguinte uma passagem para Mendonça E Juju guiada pelo conselho da cigana sede para a cidade de Calama Quem chega primeiro não perca na semana que vem mais um episódio no Pânico na TV Tenham todos uma boa noite e volto na próxima ocasião